O que é o Léo? Segunda-feira, dois jogos de graça, pra você participar, ó, você vai ter que cumprir três passos, e tá logo aqui na descrição desse vídeo, no primeiro link. Só clicar assim que acabar o Rola News, pra você concorrer ao The Division 2 e ao Wreckfest, beleza? Bora pra notícia, senhoras e senhores, e dá aquela moralzona pra mim, clica no joinha pra ajudar o canal a crescer, tá? Senhores, segunda-feira, dia mais parado de notícias de Xbox aí, mas é sempre bom trazer, é... Não importa, né, a notícia, notícia talvez que agregue, né, porque afinal de contas, estamos falando aí de DLCs que estão de graça, tá? E sem burocracia nenhuma, DLCs do Super Look Tales estão de graça na loja do Xbox One, galera, olha só. A Playful Studios removeu recentemente o Super Look Tales e as suas duas expansões de DLC, Gilly Island e Guardian Trials, após o lançamento do remake, né, o New Super Look Tales, tá? Agora o desenvolvedor tornou essas duas DLCs gratuitas pra todos baixarem, tá? Antes era necessário enviar um e-mail pro estúdio, mas agora o processo é simples e sem burocracia. Os jogadores foram informados de que se não tivessem a chance de comprar o DLC removido, eles poderiam entrar em contato com o estúdio por e-mail para receber os códigos gratuitos. A desenvolvedora logo foi inundada com e-mails e decidiu procurar outros meios pra distribuir essas expansões, ou seja, colocaram a burocracia lá e os caras não deram conta e ajeitaram aí pra todo mundo pedir, aliás, pegar a sua DLC de forma gratuita, tá? Então, você consegue baixar essas duas DLCs gratuitamente na loja do Xbox One, mas você tem que fazer isso o quanto antes, senão ela vai sumir, beleza? Volta pra mim. Então, galerinha, você que curte o Super Luck Tales aí, inclusive muita gente acaba baixando vários jogos e DLCs pra, inclusive, cumprir aí, conseguir cumprir meta de Gamerscore durante o mês, né? Tá sempre evoluindo, a galera é muito ligada nisso, mas tá de graça essas duas DLCs. Outra coisa que eu queria falar é que no dia 15, 15 de setembro, eu vou sortear mais de 500 reais em prêmios pra quem é sub do meu canal da Twitch. Cara, eu tenho certeza que você tá do outro lado, às vezes você assina Amazon Prime e não sabia que pode ajudar o canal do Blog Relé dando um sub na Twitch. Então, ó, clica na descrição desse vídeo aqui, aliás, tá sem descrição, mas é só procurar a Twitch TV do Blog Relé, beleza? E corre pra participar do sorteio dos dois jogos de graça pra todo mundo, beleza? Tamo junto e misturado, deixa o like, se inscreve aqui no canal e aquele abraço. Valeu! E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.